Fala galera, beleza? Estou aqui com o Elias do Pulo do Gato, material de construção aqui no Jardim Meritim, em São João de Meritier. Mediante até toda essa situação que a gente está passando, eu gostaria de saber como, com o Elias, como é que você está fazendo para você poder fazer suas entregas, Elias? Gente, bom dia. Já fui apresentado para vocês com o nosso presidente da UPEJ, Vilela. O delivery tem sido uma grande arma que nós temos usado de combate aos fatos que vêm ocorrendo, tá ok? Então, na localidade de Jardim Meritier, através do 26516739, nós estamos fazendo o atendimento em domicílio. Liga para a gente que nós vamos atender, seja o que for, miudeza, material bruto, estaremos atendendo você com toda a qualidade de atendimento, o atendimento, a qualidade não cai, tá? Nós estamos mantendo. Isso tudo é para poder ajudar no combate daquilo que vem acontecendo. Inclusive, água tem feito calor. A partir de dois garrafões de 20 litros, nós estaremos levando até você, tá bom? Com custo aí de R$ 9,90, estaremos atendendo você. Só pedimos que facilite o atendimento, porque tem ocorrido bastante solicitações, tá? Que ajudar em que, Elias? Já deixar seus vasilhames separados, tá? Não tem condições de a gente chegar nas casas e estar enchendo garrafinhas pequenas. Tem que ser rápido, um atendimento rápido, mas nós vamos atender, tá ok? Material de construção também, todo tipo de material de construção. Tá ok. E tem algum WhatsApp que você queira deixar para o pessoal, para o pessoal entrar em contato? Sim. Nosso WhatsApp eu vou dizer para você, 970-36-9722. 970-36-9722. Porém, está na página da loja, tá? Digita lá no Facebook, pulo do gato, material de construção. Já vai aparecer a gente lá com algumas ofertas, promoções. E o contato da loja, tanto do fixo, quanto do WhatsApp e celular. Ok. Então, assim, Elias é mais um dos parceiros da UPERJ, União de Empreendedores do Estado do Rio de Janeiro. E ele é uma das pessoas que tem nos ajudado bastante aqui em São João de Meriti, ok? Então, eu vou estar trazendo aí as empresas que estão atendendo, tanto em São João, Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu e Centro do Rio, no sistema de delivery, no sistema de entrega ou até online, ok? Então, assim, aguarde que eu vou estar fazendo outros vídeos aí divulgando as pessoas que estão fazendo entrega em domicílio, tá bom? Um abraço, valeu!